Salve, salve, guerreiros brasileiros! XB Mated com mais um vídeo Agora falar sobre O pacote kit de choque É... Pacote Bem maneiro, bem legal Acho que todos aí Que tão assistindo vão querer comprar Só que aí tem o caso, né mano? Tem pessoas aí que não deixam a gente Gravar em paz Ficar interrompendo Na partida, né? Mas tem um besta aqui, ó Todo mundo de FC, véi Todo mundo de FC Com essa arma do Ares Essa espingarda do Ares trocada Não tem pra ninguém, ó lá, ó lá, ó Acho que daqui eu mato ele Sabia, parceira Que é João Mated GB Mated Negócio que tem que saber Onde tá aí Vou jogar essa partida agora só pra mostrar um pouco pra vocês Eu vou no modo equipe Que lá é bem mais fácil de mostrar essa arma Que lá acho que É bem mais fácil de jogar Falei, ó Tá todo mundo do Ares Do Ares Trocada Não sei o nome dessa arma Aristocrata Alguma coisinha aí Nossa, esconder aqui na árvore Aí, ó Faleceu Pra você ver como as coisas é Deixa eu ver A gente se esconde aqui, ó Quando ele aparecer Tem que ser das estratégias Tem que ser das estratégias pra jogar Tem que ser das... ó Tem que ser das estratégias, fios Estar estratégias Então, quando é... ó O que eu mais gosto dessas armas É isso aqui, ó Os detalhes que ela faz nas paredes Na... No gráfico, ó Isso que é maneiro Vou dar uma interrompida aqui E vou voltar no modo equipe Aí, pessoal Estou voltando aí com Modo equipe E... Só pra confirmar A segunda parte do evento Irá sair Quarta Às 5 horas da manhã 6 horas, sei lá Mais ou menos Acho que lá pras 8 Já vai sair o vídeo Se eu completar o evento Claro Claro Porque... Só vou gravar se... Se o evento vai terminar Porque... Aí eu já mostro as dicas E tudo aí pra vocês Beleza? É Aí agora eu vou mostrar Mano, é muito mais fácil Mostrar no... No cada um por si Por isso que eu... No modo equipe Por isso que eu gravo no modo equipe É mais fácil mostrar os detalhes Das armas Mano, eu não vou... Entrar mais em... Em definição sobre a... DMR-003 Porque eu não achei ela uma arma Tão boa assim Pra mim... Pra mim... Pra mim gravar Toda hora sobre ela Entendeu? Eu sou mais de entrar nessa arma aqui mesmo Parece que eu tenho aqui, ó Faleceu Vai ficar parada ou não? Esses caras é easy, véi Tudo lixo Tinha um cara de canhão aqui em cima ali, ó Ah, parceiro O cara do canhão ali não gosta desses caras de monteiro Gosto sim, que aí mata mais rápido E essa calça é uma bosta, véi Sinceramente, é uma bosta Só mais jogar com a calça lá Do evento lá da Minigun Muito melhor do que jogar com essa merda Essa arminha de merda Essa arminha, ó Desculpa, pessoal Me compliquei Essa calça, véi 5% de agilidade E fala que 15% É com espingardas, véi Corre muito mais rápido 15% com as espingardas Eu não acho Acho que a DL Como ela colocou a cabeça 50% Dos danos Pelas espingardas Devia ser o corpo inteiro De 50% As calças 50% mais rápido Tudo isso bem mais rápido Seria bem mais maneiro, véi A cara me mata de morteiro Fazer o que, né? Então, mas a gente tá indo bem aí na partida Cadê você de morteiro agora? Estamos indo aí bem Desculpa aí sobre esse funk aí Que tá aqui do lado Porque O pessoal daqui do lado É tudo funkeiro Tudo mongoloide Coloca essas músicas aí E interrompe na gravação Mas quem curte aí Deve tá curtindo essas músicas aí Enquanto tá passando aí Não Acho melhor ele Ele ter ido pelo outro lado Só acho Novato Ele vai atirar no chão Nossa, que cagada que eu dei agora É que esse cara deve ser Deve ser gringo, véi Só pode Ser burro dessa maneira Porque eu prefiro mil vezes matar Do que morrer Aí o tal do Do fraquinho aí Me matou Lá, lá, lá Dibri Você morre, feliz O cara vem de Bacamarte, né, mano? Não tem como, né? Minha vida já tava acabando Mas eu tenho calça aqui Que protege da Bacamarte Mas É Review do pacote inteiro Do pack, né? Do kit de choque Não Não, parceiro Bacamarte, não É, viu? Se eu tivesse com a minha vida toda Eu tinha matado aquele cara Mano Pra Bacamarte Você tem que ser ligeiramente ligeiro Você não tem que esperar Você chegar perto da pessoa Pra você matar ela Ó Eu não chego perto da pessoa Quando ela tá de Bacamarte Pra matar ela Você é louco, tio Essa Bacamarte Já Mano Quando não tinha nenhum pack Nenhum Nenhum Tinha nenhum pack Nada Ou aquele evento Super difícil Que era da Da Minigon Eu completei de quê? Completei com a Bacamarte Aí, ó Eu era Naquela época Eu era do ClownBR Ah, viado Matador Copia no meu link, né? Matador Que só tem Ó Esse Terminar o vídeo por aqui São dois vídeos Ou mais por dia Clica em gostei Adiciona os favoritos E se inscreva Falou